Salve rapaziada, estamos começando mais um VC Teste, o game show do VCT e agora muito bem acompanhado, Joe e Maurice da VivoCade. Salve, como é que vocês estão? Preparados para o nosso VC Teste? Não. Não? Tá dividido aqui, né? Vamos ver se eles vão andar bem. Para vocês e para o pessoal de casa que ainda não conhece o VC Teste é muito simples. Na primeira fase vão ser três perguntas, mas vocês têm quatro temas e já vão começar vetando um tema que vocês não querem responder. Então vamos lá. Cenário nacional, cenário internacional, sobre o jogo e um tema aleatório de conhecimentos gerais. Então vocês têm que escolher um desses quatro temas para não responder, para vetar. Qual que vai ser? Aleatório de conhecimentos gerais. Então já vetamos perguntas aleatórias e agora vocês escolhem a ordem dessas que sobraram, nacional, internacional ou sobre o jogo. Qual que vocês querem responder fácil, médio e difícil? Fácil internacional, né? Fácil, cenário internacional. Por quê? É o mais difícil, pô. Então peraí. Fácil internacional, a média vai ser o quê? Sobre o jogo. Sobre o jogo e a edifício nacional? É, acho que nacional é suave. Faz sentido. Então fechou. Vamos lá, vamos lá. Então produção, vamos para a primeira pergunta. Então cenário internacional, nível fácil. Vocês tiram, não lê e só me passa a pergunta. Vai ser essa primeira aqui mesmo? É. Fechou, valeu. Vai produção, muito obrigado. Vamos lá então. Pergunta do cenário internacional, nível fácil. Quais agentes não foram utilizados no Champions? E aí? Pode conversar, hein? Pode, claro. É uma dúvida. E só o Yoru, será? Mais agentes. Está no plural aqui, ó. E aí, qual a resposta? Yoru e Fênix. Yoru e Fênix. Certa resposta. Começam muito bem aqui no nosso VC Teste, 10 pontos. Pô, p***a, é isso. Comemora, comemora. Vambora, p***a, p***a fácil, valia apenas 10 pontos. Não, dá, agora você tira. Agora pergunta média sobre o jogo. Só tira, não lê, me passa aqui. Valeu. Obrigado produção. Vamos que vamos. Então agora pergunta média sobre o jogo. Qual o décimo terceiro agente lançado no Valorant em ordem cronológica, né? P***a. O décimo terceiro. Vamos supor aí, passa as contas aí. Décimo terceiro, velho. Mano, quando lançou o jogo, tinha uns 11, 12, por ali. Logo depois... Conta, vem aí qual. Lá no começo do Valorant, eu lembro de lançar Killjoy e mais algum. Deve ser um desses dois. E a reina. Foi um desses dois, p***a. Foi um desses dois. E aí, qual que é o teu feeling? Décimo terceiro? Deve ser a reina. Caralho, acho que é o Killjoy, hein? E agora? Dois ou um? Dois ou um? Ríper ou par... Par, par, vai. Ríper. Um, dois, três, foi. Eu não olhei, agora é p***a. Mas é p***a, escolhe. É par, vai, você fala. Não, pode ir no seu. Acho que vai o Killjoy. As duas respostas estavam erradas, é a Sky. Foi depois, cara. Mas tá bom, tá bom. Por um... Já acertaram uma. Não é pra mim. E agora é o seguinte, agora essa pergunta de nível difícil. Agora a pergunta de nível difícil vale 100 pontos. Então se você acertar essa aqui, você já se recupera um bem. Deixa eu... Não, sai. Quem que vai pegar essa aqui, ó? Essa pergunta é horrorosa. Tá aqui, passa o que eu quero. Vamos lá. Então agora valendo 100 pontos, pergunta de nível difícil sobre o cenário nacional. Quais foram os times e o placar da final da fase 2 do VCT-BR em 2021? Os dois times e o placar da final. Da fase 2. Que classificou... KS e Sharks. A final, né? Pra Islândia. KS e Sharks, 3x1 ou 3x0? E aí? KS e Sharks? Foi 3x1? Foi 3x0? Acho que foi 3x1. Não, talvez foi 3x0. Não sei. Olha, eu sei que a Sharks ganhou um mapa bom da VKS, só que eu não sei se foi na final ou se foi isso. E eu acho que foi na final. Então a resposta é? VKS Strike 3x1. 3x1. Pra? Pra VKS. Resposta correta. Isso aí, parabéns. 100 pontos, então. Mais os 10 da Pergunta Fácil. 110 pontos por enquanto na primeira fase. Agora vamos pra segunda fase pra eles acertarem. Quem fez esse highlight? Produção, me passa aqui. Então, ó, eu vou mostrar um vídeo pra vocês. O vídeo vai estar meio borrado. E vocês têm que acertar quem fez esse highlight. Vamos lá. Eu já sei quem. Já sabe, ó, vocês têm direito a 3 dicas, mas se acertar primeiro ganha mais 100 pontos. Não precisa nem bastir o vídeo inteiro? Não. Então quem que foi? 3x1. Olha aí, maravilha, resposta correta, mais 100 pontos. Parabéns, então. 210 pontos pra vocês. Acabou? Acabou. Tô mandando bem demais. Vamos pra aí, não vai embora ainda não. Acabou, é. É isso, vamos só finalizar aqui. As galera estão indo embora, já estão felizes. É isso, então. Muito obrigado. Continue acompanhando a transmissão do VCT. E parabéns aí pras duas feras que mandaram demais. Tamo junto, família. Torçou por nós. É nóis. Falou. Valeu, cara.